Graça e Pai da Paz de Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico do Carlos Alves A nossa pesquisa de hoje fica em 1 Timóteo Capítulo 5, versículo 23 Que diz Aleluia Não bebas mais água, só Mas usa de um pouco de vinho Por causa do teu estômago E das suas frequentes Enfermidades Glória a Deus, Aleluia Primeiro Esse texto deixa claro que Timóteo Não bebia nenhum dos tipos de vinho Usados pelos judeus Do Novo Testamento Aleluia Se Timóteo tivesse o costume De beber vinho Não teria sido necessário Paulo aconselhá-lo A tomar um pouco de vinho Com propósitos medicinais Dois Timóteo começaram a ter Distúrbios gástricos Provavelmente Devido ao teor de alcali Na água em Éfeso Por Paulo Por Paulo, portanto Declara que ele devia usar Um pouco de vinho Com aquela água Para neutralizar Os efeitos Daninhos Da alcalinidade O vinho O vinho usado Para o estômago De conformidade Com os antigos escritos Gregos Sobre medicina Costumava ser do tipo Aleluia Não embriagante O escritor Ateneu declara Que tome vinho Glória a Deus Doce Ou misturado Com água Ou aquecido Especialmente do tipo Chamado Pró Propus O suco de uva Antes de espreme-lo Por ser bom Para o estômago Porque o vinho Doce Ou hinos Não deixa a cabeça Pesada Ateneu Glória a Deus Aleluia Bom Três Timóteo Por respeito Aos apóstolos Paulo Tomaria Um pouco de vinho Quando necessário E exclusivamente Com fins medicinais Glória a Deus Então Pode ver aqui Que Paulo Ele Indicou um vinho Como forma medicinal Porque Timóteo Tinha problemas Intestinais Gástricos Mas não era um vinho Que tem hoje Um vinho Com o teu alcoólico Um vinho Que causa Embriaguez A Bíblia própria fala Que não Embriaguez Com vinho Mas Embriaguez Com o Espírito Santo Então Nós temos que ter discernimento Se você bebe Para fazer vergonha Melhor que não beba Tudo Me é lícito Mas nem tudo Me convém Então que o Senhor Vem te dar um discernimento Neste dia Em nome de Jesus Se você não aceitou A Cristo Como seu único O suficiente salvador Faça ainda hoje Porque só Jesus Cristo é o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao Pai Se não for por Ele Jesus É a nossa rocha Inabalável O nosso amigo Fiel E é o nosso Mal pastor A salvação Ela é individual Ela depende de você Exclusivamente de você Então fuja Da aparência do mal Fuja de todo pecado Busque a face de Deus Enquanto há tempo Porque o fim Está próximo Aceite a Cristo Como seu único Seu funcionador Que o Senhor Vem te abençoar Neste dia Abundantemente Em nome de Jesus Graça e paz Da parte do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia